Bem, a mensagem é que todo e toda eleitora e eleitor deve saber, ter consciência da importância do seu voto. É o voto do eleitor e da eleitora que defende a questão do transporte, alimentação, emprego, a saúde, a educação, o combate à violência. É o voto de cada eleitor e de cada eleitora. Então, na hora que a gente for colocar o nosso voto, a gente tem que ter consciência que a gente está votando pelo país mais digno, sem homofobia, sem racismo, sem intolerância religiosa. Então, a gente precisa estar olhando, inclusive, as histórias de cada candidato. E se esse candidato ou candidata já foi eleito alguma outra vez, é preciso saber como foi que eles e elas votaram durante o período que eles estavam no parlamento. Então, isso é importante, a gente acompanhar, não só dar o voto e deixar lá, mas acompanhar como é que está sendo a votação dele ou dela, como é que está votando nos projetos que beneficia a população negra, pobre, as mulheres, a sociedade de modo geral. Legenda Adriana Zanotto